O Bitcoin está formando aqui uma bandeirinha de alta, pessoal. Será que agora finalmente vai? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos dar uma olhada aqui no price action do Bitcoin, como é que estão as coisas aqui, porque a gente teve esse pump aqui ontem. E agora, nesse momento, a gente está formando uma bandeirinha aqui, uma bandeirinha de alta. Vamos ver o que pode acontecer com o preço aqui agora se a gente romper essa bandeira para cima, pessoal. O primeiro ponto importante que eu comentei para vocês no vídeo de ontem, vou botar aqui o gráfico de 4 horas para a gente poder ver um pouquinho melhor. Eu comentei para vocês que a região, essa região dos 32.400, mais ou menos, seria uma resistência muito forte, 32.300, 400, que é a região aqui onde está a média móvel de 50 semanas. Então, para quem não assistiu o vídeo de ontem, aconselho a assistir. E olha só, o Bitcoin tem uma resistência exatamente aqui, nessa região aqui. E ele pegou aqui, essa região do ponto de controle aqui do VPVR, que é a região que a gente tem mais volume de negociação. A região dos 32.836 dólares aqui, no gráfico da Bitstamp. Então, pessoal, o que eu estou vendo aqui agora? A gente tem essa bandeira aqui de alta aqui para o Bitcoin, só que está um pouco complicado, pessoal. Eu não estou aqui botando muita fé, apesar de a gente ter essa bandeira. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou esperar, vou até mudar para o gráfico aqui, pode ser o gráfico de 4 horas mesmo. Vou esperar o seguinte, a gente rompendo essa bandeira, pessoal, para cima, eu vou esperar o Bitcoin pelo menos romper essa região aqui dos 32.800, porque antes disso pode ficar um pouquinho complicado. Rompendo essa região aqui, a gente fazendo aqui um possível, um pullback aqui, retestando essa região aqui, pessoal, pode ser uma região interessante para poder fazer uma entrada para o Bitcoin. Então, digamos que a gente fizer aqui esse rompimento da bandeira para cima, então a gente fez exatamente isso aqui. Então, começou a montar a bandeira aqui, a gente rompeu para cima. Eu vou esperar o momento que a gente conseguir ficar, consolidar aqui, fechar o candle pelo menos de uma hora acima dessa região aqui dos 33 mil dólares, mais ou menos. A gente poderia fazer um pullback aqui, pessoal, pegar uma região de Fibonacci, a gente pode puxar um Fibonacci até aqui lá de baixo, para dar uma olhadinha para onde a gente pode ir, pegar uma região de Fibonacci aqui e tentar, daí sim, fazer uma entrada numa operação de long aqui, para poder ver se a gente pega pelo menos aqui a região dos 35 mil dólares, que é a região que eu estou de olho para o Bitcoin. Por que, pessoal, a região dos 35 mil dólares? Eu comentei para vocês no vídeo de ontem sobre essa região. E também aqui, só para mostrar para vocês também por que essa região é importante, a gente tem também aqui o CPR mensal, que na verdade são os três níveis aqui juntos do CPR, então essa região dos 35 mil dólares. Então a gente tem a região dos 34,970 dólares até a região dos 35 mil e 15 dólares aqui. Então está tudo junto aqui o CPR mensal. Então a gente poderia, a partir dessa região aqui, pelo menos fazer o preço e até testar a região dos 35 mil dólares. Essa aqui é a minha estratégia aqui agora para o curto prazo, tá bom? Então, pessoal, se a gente não conseguir, se a gente não conseguir aqui agora romper essa bandeira para cima, a gente poderia, pelo menos, pegar um suporte aqui agora nessa cunhazinha, que eu mostrei para vocês aqui agora, essa cunha que a gente formou aqui agora, até tirar o VPVR também que não está ajudando. Então a gente poderia pegar um suporte aqui nessa cunha, confirmar a cunha e daí a gente conseguiria, poderia voltar a subir, tá bom? Então vou até puxar aqui uma região Fibonacci para ver se a gente consegue encontrar alguma região interessante para poder fazer uma entrada aqui. Seria mais ou menos pegar esse topo aqui que o Bitcoin fez. Essa região de 382, a região aqui dos 31 mil e 500 dólares, pode ser uma região interessante, dependendo aqui como vão estar aqui o resto dos indicadores. Pode ser uma região interessante para a gente conseguir fazer uma entrada, talvez, aqui, se todo mundo estiver acreditando em short, a gente pode pegar uma região aqui, pode ser inclusive um suporte bom aqui dessas regiões, que inclusive tem muita negociação, tá? Então é isso que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin, tá bom, pessoal? Então tentar aqui ver se consigo fazer uma entrada ou puxar de novo o VPBR aqui para mostrar para vocês, ou aqui acima dessa região dos 32 mil e 800 dólares, no possível reteste dessa região, tá bom? Ou então, pessoal, tentar pegar aqui um reteste dessa cunha aqui, tá? Essa cunha aqui na região dos 31 mil e 500 dólares, pode ser uma boa entrada também, tá? A gente tem uma boa quantidade de ordem nessa região aqui dos 31 mil e 500, tá? Então vai ser interessante a ordem de compra aqui, na verdade, pode ser um suporte bom, tá? Isso que eu estou acompanhando aqui no buco de ordens, né? E, obviamente, vai ter resistência aqui nessa região dos 30... Caso dê para fazer uma entrada aqui nessa região dos 31 mil e 500, né? Uma entrada boa, a gente pode tentar carregar essa entrada aqui até a região dos... Essa região aqui dos 32 mil e 800 dólares, tá bom? Então, pessoal, basicamente é isso. Vamos olhar aqui o diário também, que eu acho que é importante mostrar para vocês algumas coisas no diário, rapidamente, ó. O que eu estou cuidando aqui também é também o RSI, tá, pessoal? Vamos puxar aqui o RSI que tem algo interessante. Eu comentei para vocês em outros vídeos sobre isso. A gente tem aqui o RSI, né? Que ainda está nessa tendência aqui de baixo, ó. E testando de novo essa linhazinha, né? Então vamos puxar aqui essa linha de novo, né? Essa linha aqui que o RSI está testando aqui agora, pessoal, ó. Vou puxar esse rei grande aqui, mas a gente vai dar uma olhadinha. E a gente testou várias vezes essa linha aqui, ó. Vamos ver se agora, né, pessoal, a gente consegue ter o momento certo para conseguir romper essa linha para cima. Isso aqui seria muito bullish. A gente está aqui praticamente desde o começo do ano aqui, ó, nessa tendência de baixa com o RSI, né? Se a gente romper essa tendência de baixa para cima, pessoal, a gente pode ter um movimento aqui bem interessante para o Bitcoin, um movimento para cima aqui para testar essas regiões do RSI no diário aqui, região até de, pelo menos aqui, ó, essa região dos 50, 50 aqui, né? E depois 70, tá? Então é isso que eu estou de olho para o Bitcoin também aqui no RSI, tá bom? Então vamos ver, pessoal. Vamos ver se a gente consegue ficar acima aqui dessa cunha, né? Esse aqui é um padrão, é um padrão bullish, né? Eu comentei para vocês em outros vídeos. É um padrão bem bullish, na minha opinião, tá? Então aqui a gente fez um teste, né? No final dessa cunha aqui, agora o meu gráfico aqui não ficou tão, talvez não ficou tão bem desenhado, né? Mas a gente pegou aqui, eu estava esperando o Bitcoin, na verdade, eu não comentei para vocês no último vídeo, né? Sobre isso, mas eu estava aqui na expectativa do Bitcoin testar aqui, ó, essa linha do S1 aqui, do CPR mensal, que seria a região dos 28.640 dólares, né? Eu tinha a ordem de compra aqui na região dos 28.800, né? Que acabou não pegando, né, pessoal? Porque eu estava com a expectativa de pegar um suporte aqui nessa região, né? Fazer umas entradinhas boas aqui, né? A gente já estava, inclusive, com os indicadores, osciladores aqui já, estava com um oscilador bem abaixo aqui, né? Estava tudo já, assim, sobrevendido, né? Então, obviamente, com essa região do suporte aqui do CPR também, e é inclusive também aqui, ó, é onde é bem próximo da gente fez, a gente fez aqui esse fundo anterior, né? Então, eu estava esperando comprar nessa região. Então, pessoal, estou aqui avaliando a situação, né? Vou ver se eu consigo agora aqui. Provavelmente, se a gente não conseguir, para mim, o suporte mais importante vai ser essa região dos 35 mil dólares, desculpa, a resistência mais importante vai ser essa região dos 35 mil dólares aqui, tá bom? Então, é importante ficar atento. A partir daqui, pessoal, se o Bitcoin começar a perder força daqui para baixo, né? Daqui, sim, eu poderia shortar o Bitcoin, tá? É uma região que eu estou buscando aqui agora avaliar. Mas vai depender muito da situação do mercado, tem muita coisa para acontecer aí, pessoal. Pode começar a aparecer aí, né, outros Elon Musk, mais novidades interessantes para o Bitcoin. Então, vai ser aqui um resto de mês aqui, bem... Semana, inclusive, né? Bem agitada para o Bitcoin, na minha opinião. Inclusive, acompanhar aqui... Vamos acompanhar também aqui a semana como vai ser esse fechamento. Seria legal, muito legal, se a gente conseguisse fechar aqui um... Fazer um martelinho aqui, pessoal, nessa região aqui dos 32 mil e 800 aqui, tá? Então, a gente conseguiu fechar a semana pelo menos nessa região aqui dos 32 mil e 800. Formando aqui um martelo aqui nessa... Isso aqui pode caracterizar um sinal que a gente poderia estar revertendo essa tendência também, tá, pessoal? Então, antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o like para apoiar o canal, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Também se inscreva se você não está inscrito. E também não se esqueça aqui que a PrimeSBT, que está apoiando o meu canal, está dando aqui, né, 200... Desculpa, 20 mil dólares em Bitcoin, tá? Então, 400 pessoas vão ganhar 50 dólares em Bitcoin nesse sorteio aqui. Então, eu vou deixar o link do formulário aqui abaixo, tá? Para vocês que quiserem participar. Não precisa fazer depósito, pode só criar a conta de vocês. Tem um link aqui abaixo também, né, para você criar a conta do SPT. Então, é só seguir o passo a passo. Vou deixar aqui o link abaixo. Também tem no canal de alertas do Telegram. Eu explico como funciona, tá? Qualquer dúvida, você pode perguntar também no grupo ali do Telegram. Tá bom, pessoal? Então, assim, olhando aqui o Bitcoin, a aparência que a gente tem aqui agora, né, no gráfico de uma... De quatro horas, de uma hora pode ser até melhor. A gente tem essa bandeirinha aqui agora, né? Que vamos ver se ela consegue... A gente consegue romper para cima. Seria muito interessante. Inclusive, se a bandeira, se a gente conseguir romper aqui para cima, a gente pode ter aqui um... Um alvo até bem interessante. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Dependendo onde romper, mais ou menos a bandeira. Poderia buscar aqui a região lá dos 30, 34 mil, 800 dólares, mais ou menos, né? Que seria até esse topinho aqui, ó. Esse topinho anterior aqui, 34 mil e 700, 800 dólares, tá? Então, estou de olho aqui com o Bitcoin, mas para eu poder entrar aqui, pessoal, vou esperar uma região de suporte melhor aqui para o Bitcoin, tá? Acho que a gente está no meio termo aqui ainda, tá? Então, está um pouco complicado e arriscado de poder entrar aqui numa operação nesse momento, tá bom? Então, é isso, pessoal. Pessoal, no momento eu estou tentando aqui, obviamente, se o Bitcoin cair, eu vou estar tentando acumular, tá? Obviamente, se pegando regiões de suporte boas aqui, eu vou tentar acumular Bitcoin, porque eu estou acreditando que se a gente está numa... Num boom market, né, pessoal? Obviamente, a gente está aqui, ó. Vou só mostrar para vocês também algo interessante, ó. A gente está aqui nesse boom market, mas se a gente olhar aqui, ó, agora nesses últimos, né, praticamente aqui, ó, desse período, né, aqui desde o dia 16 de abril, né, até agora, pessoal, a gente está aqui quanto tempo já, ó? Cerca de 97 dias. Então, a gente está mais de três meses aqui num pequeno bear market aqui dentro desse boom market, tá? Mas eu acredito que o Bitcoin vai ter um suporte bom nessa região dos 28 mil, né, 28 mil, 30 mil dólares. Essa é a minha esperança aqui para a gente poder, né, conseguir, né, continuar com esse boom market. Inclusive, eu mostrei para vocês um vídeo do canal, né, até para deixar, vou mostrar para vocês de novo esse nível aqui importante, ó. Se a gente puxar aqui a escala logaritma, eu mostrei para vocês que de todos os ciclos do Bitcoin, a gente teve um suporte muito bom nessa região de 618 aqui, tá? Então, 618 Fibonacci. Então, puxando aqui desse topo, né, até esse fundo aqui, pessoal, tá? A gente pode ver, ó, que é a região de 618, tá? Deixa eu passar aqui para o lado para a gente poder ver. Essa região de 618 aqui, que agora está aqui na região dos 27, 29 mil e 768 dólares, ó. Que é um, inclusive, onde o Bitcoin conseguiu pegar uma, né, ele não conseguiu, não fechou até o diário, acho que abaixo dessa região aqui, se não me engano, tá? Então, esse é o suporte que mais forte que a gente vai ter, é o suporte histórico que eu mostrei para vocês num vídeo do canal. Vou deixar aqui o link aqui em cima, né, foi até uma análise que eu achei aí no Twitter. E achei bem interessante, todo o ciclo do Bitcoin, a gente tem um suporte muito bom nessa região de 618, né? Então, estou acreditando que a gente vai formar esse suporte aqui agora e buscar pelo menos aqui, ó, pelo menos essa região de Fibonacci, que a gente puxar agora, né, um topo aqui, ó, topo, fundo, ó. A gente buscaria pelo menos, pessoal, essa região aqui, né, região dos 47 mil dólares, é a minha expectativa. E a partir daqui a gente vai definir mesmo, tá? Se o que vai acontecer com o mercado, né, se a gente vai conseguir romper aqui, buscar uma nova máxima histórica ou se a gente vai entrar de fato num bear market e até lá tem bastante coisa para acontecer, né? Então, pessoal, aqui nesse momento, né, esse momento aqui a gente está lutando ainda, né? Agora não tanto, mas a gente está lutando aqui, né, com o medo, né, o mercado está tudo em medo, tá? E agora aqui, pessoal, na região dos 47, 48, se preparem, hein, que vocês vão estar todo mundo aqui, inclusive eu, lutando com a ganância. Então, pessoal, muito obrigado, deixa o like aí para apoiar o canal e a gente se vê na próxima. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri